Pessoal, eu vou mostrar aqui como que a gente integra, coloca dentro do PixInsight Aquele programa H-Expert É um programa bom E você, agora você usa ele dentro do PixInsight Então eu vou mostrar para vocês como tem que ser feita a instalação correta Porque senão dá pau, entendeu? Então vamos lá Primeira coisa que você tem que fazer é entrar lá na GraExpert GraExpert no site E baixar a versão do Windows Ok? Você baixa ela Ela vai para a pasta de download Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai criar uma pasta Você vai criar uma pasta E vai jogar esse arquivo dentro da pasta No meu caso aqui, eu abri na unidade D Eu criei uma pasta aqui GraExpert E joguei aquilo que eu baixei aqui dentro Porque ele é um executável Beleza? Feito isso Vamos fechar aqui o PixInsight Para não dar errado Feito isso O que você vai fazer? Você vai executar ele Ele vai te dar uma mensagem Que o Windows falou Que ele é vírus Você confirma Não tem problema Então o que você vai fazer? Você vai esperar ele abrir Tá? Ele demora um pouquinho para abrir Vamos até ele abrir Eu vou dar um pause Porque eu vou atender um cliente Então vamos lá Aí vamos Você abriu Aí o que você vai fazer? De cara Você vai abrir qualquer imagem sua Então você abre qualquer imagem Eu vou abrir uma aqui Para vocês verem Certo? Aí o que vocês vão fazer? Vamos esperar aqui Ela vai abrir A imagem Beleza? Ele já selecionou sozinho Ele seleciona sozinho Aí o que você vai fazer? Aqui embaixo Ele vai estar como Quilling Não é RFB Tá? Você vai selecionar AI Na hora que você selecionar AI E mandar calcular Ele vai mandar baixar Ele vai pedir para baixar Se você quer Que baixa O O O pluginzinho do AI Né? Da Inteligência Artificial Você dá ok Aí ele começa a baixar aqui Quando ele terminar de baixar Ele vai te dar o resultado Da sua imagem que ele fez O serviço que ele fez Beleza? Feito isso Você vai fechar Primeira parte já está feita Aí agora vamos para a segunda parte Você vai abrir o PixInsight Aí você vai vir aqui Resource Update Manage Repositório Aí você vai Adicionar Esse endereço Eu vou colocar o endereço Para você adicionar lá na descrição do vídeo Então ó Você vai colocar Esse endereço aqui Beleza? Vou até copiar aqui Para depois inserir lá na Na descrição do vídeo Muito bem Você fez isso Você dá ok aqui Aí ele vai instalar Ele vai achar e vai instalar Ok? Aí ele vai pedir para você reiniciar o PixInsight Reiniciou? Você vai achar ele aqui Ok? Toolbox GXP Aí o que você? Você vai abrir ele Ok? Bom, muito bem Você abriu ele Você vai Vai aparecer essa janelinha aqui Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui ó Nessa chavinha aqui Que é a configuração E você vai apontar Para aquela pasta Que você colocou O GXP No meu caso Eu coloquei lá Na minha unidade D Então você vem aqui E executa aqui ó Dá dois cliques aqui Certo? Muito bem Feito isso Você pode fechar E vamos abrir uma imagem Para a gente ver Ó Deixa eu carregar o meu load aqui O meu workflow Vai ficar mais fácil Para mim Então você vai vir aqui ó Dá o primeiro stretch Aí você vem no GXP Você vem aqui ó Ele já selecionou a imagem Certo? Você vai colocar a subtração No meu caso eu coloco Duas subtrações Eu faço em duas partes Então Primeiramente eu vou fazer divisão Ok? Aí eu clico aqui ó É a guarda Ele vai abrir o GXP Vai executar E vai entregar já na imagem Já vai entregar aqui na imagem A O processo que ele fez Agora é só aguardar Ah eu me diga uma coisa Antigamente quando o pessoal ficava Vamos esperar um pouquinho Vou dar um pause no vídeo Volta aí pessoal Estava atendendo um cliente aqui Então Ele fez a primeira parte Aí eu faço Eu sempre faço Em duas Em duas etapas A primeira eu fiz com a divisão E a segunda com Vou fazer com a subtração Eu venho de novo Toe box GXP Aí eu vou deixar aqui Subtração E Aplicar E aí Com a ligação E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos esperar que ele já vai dar o resultado. Tá lento assim porque o meu PC tá precisando formatar. Pronto, já fez. Já fez, ó. Certo? Já entregou. Tá certinho. Vocês entenderam? Então, isso aí tem que seguir, a instalação tem que seguir uma, tem que ter uma sequência. Porque se você fizer qualquer coisa fora disso daí, dá pau no seu Pixinset. Como deu naquele dia que a gente tava fazendo live. Entendeu? E que foi no sábado, né? Foi no sábado. Que deu um pau no meu Pixinset. Por quê? Porque tava sendo feito de forma errada. Aí agora eu tô mostrando pra vocês, pra que não dê pau pra vocês aí. Ok? E o link pra colocar no repositório, eu vou colocar na descrição do vídeo. Tá bom? Aliás, os dois links. Pra baixar o GraExpert e pra colocar o link no repositório. Tá bom? É isso aí, minha gente.